Nessa semana, o prefeito de Caieiras assinou os contratos do programa Nossa Casa do Governo do Estado, onde 300 casas serão destinadas para as famílias de baixa renda do município. E hoje, né, nós fomos aí agraciados com um projeto do Governo Estadual chamado Nossa Casa. É uma parcheria entre o Governo Estadual, Prefeitura e empresas privadas, né, que nós vamos atender as pessoas que têm problema social, entendeu? As pessoas de baixa renda. Então, nesse momento, o foco desse projeto é as pessoas de baixa renda aqui do nosso município de Caieiras. Quantas casas serão e onde será o lugar contemplado para a construção dessas casas? Já tem isso definido? Olha, o terreno que nós oferecemos, né, nós oferecemos dois terrenos, um aqui na Vila Rosina e outro lá na Laranjeira, lá perto de onde nós estamos fazendo essa estrada de ligação, né, da Bento Ferreira, que aqui caiu o Manuel. É uma área de 27 mil metros quadrados, entendeu? Aproximadamente uns 300 apartamentos nós vamos fazer lá para oferecer para essa população de baixa renda. Já foi assinado os papéis? Olha, é a terceira etapa já. Hoje fizemos uma coletiva, né, com a Secretaria de Habitação, onde nós, eletronicamente, nós assinamos esse contrato. Então, o projeto está certo, Caieiras vai ter, nós só precisamos agora estabelecer as normas e regras, como vai proceder o sistema. O governo, através da Secretaria de Habitação, vai passar para nós os procedimentos corretos para que, como a gente vai fazer, se vai ser sorteio, se vai ser financiamento. A gente, nesse momento ainda, a gente, eles estão estudando esse resto do programa, mas que, automaticamente, em breve, isso aí já vai virar uma realidade. Já imaginou se sua cidade tivesse moradia para as famílias de baixa renda? Então, pare de imaginar e entre no programa Nossa Casa. O governo de São Paulo destinou um bilhão de reais para construir 60 mil moradias em todo o Estado. As construções são feitas pela iniciativa privada, nos terrenos disponíveis, doados ou cedidos. E, na hora da compra, o governo do Estado entra com subsídio de até 40 mil reais, de acordo com a renda da família, que ainda pode usar o FGTS e outros recursos do governo federal. O programa Nossa Casa tem três modalidades. Nossa Casa CDHU, Nossa Casa Apoio e Nossa Casa Preço Social. Mais de 100 prefeituras já aderiram ao programa. Não perca tempo. Entre no site e registre o seu interesse. Você vai ver que a casa própria não é mais um sonho. É a realidade. Governo de São Paulo. Estado de respeito.